O que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? O capítulo que nós lemos e estudamos foi o capítulo 48. O Salmos foi escrito por causa de uma tentativa do rei da Síria de invadir a cidade de Jerusalém. Então Ezequias e Isaías levaram os seus pedidos de oração diante de Deus, as suas necessidades diante de Deus, e Deus prometeu que eles não deveriam ficar preocupados. Então Sennacherib tenta jogar o povo contra Ezequias, ele tenta humilhar Ezequias, e ele também tenta humilhar a pessoa de Deus. E aí foi o ponto final, o ponto crucial. Naquela noite, 185 mil soldados foram mortos por um anjo, sem que nenhum habitante de Jerusalém tivesse que lutar. Por causa disso, Sennacherib voltou muito envergonhado para a Síria. E quando ele foi ao templo do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram, e um dos filhos então passa a reinar no seu lugar. Então houve um embate de Deus aí, Deus provou quem ele realmente era, diante dos desafios e diante da soberba e orgulho de Sennacherib. E nós, olhando para aquele salmo, nós percebemos que toda a nossa história começa no jardim, lá no jardim do Éden, e termina numa cidade. Esse é o desenrolar de toda a escritura, onde o jardim do Éden foi o princípio de todas as coisas, e depois existe um jardim na cidade do nosso Deus, na qual nós viveremos para sempre com ele. E Jerusalém é um tipo, é uma analogia então do que será essa cidade onde a habitação de Deus é plena. Por causa disso, Deus então quer ensinar, através da proteção que ele faz com Jerusalém, daquilo que ele faz conosco, como igreja e como será a cidade da eternidade. Então nós aprendemos que Deus é o protetor de sua cidade, não porque a cidade é miraculosa, ela é boa, não. Porque Deus resolveu fazer ali a sua habitação. Deus mantém a sua cidade segura, porque ele é o protetor. Deus mantém sua cidade com amor e justiça, então ele quer que os habitantes vivam com amor e justiça, segundo o padrão de Deus. E Deus guia a sua cidade para sempre. Então Jerusalém é uma analogia do povo de Deus, e atualmente o instrumento que Deus está usando para alcançar todas as nações para ele é a igreja. Então esses quatro aspectos aqui do que aconteceu na Jerusalém daquela época, e o que vai ser a Nova Jerusalém, e o que está sendo a igreja, se mantém, são boas comparações para que a gente possa aprender que Deus é o nosso protetor, Deus mantém a nossa segurança, Deus mantém a sua cidade, Ele quer que a sua cidade, o seu povo viva em amor e justiça, e Deus vai guiar a sua cidade para sempre. Então nós sempre estaremos sendo guiados por Deus, ajudados, direcionados por Deus. Hoje nós vamos estudar o Salmo 49. E aqui está uma foto, uma tentativa de lembrar como que era a cidade de Nínive, a capital da Síria, cujo rei naquela época era o rei Sennacherib. Eu creio que esse Salmo 49 também foi escrito na mesma época, por causa dos desafios que Sennacherib fez contra a cidade de Jerusalém. Fez contra Ezequias e o povo de Israel, o povo de Judá que estava ali dentro de Jerusalém, sitiados, amedrontados, prestes a ser destruídos, serem mortos. Então nós vemos nessa cidade aqui uma beleza enorme, uma coisa muito bonita, uma cidade mais rica da época, porque era um império que estava conquistando todas as cidades ao redor e por onde ia, tornava os povos como seus vassalos. Então toda a riqueza, os jovens eram trazidos como escravos, as moças, as mulheres, as pessoas se tornavam seus trabalhadores gratuitos. E todos os bens, toda a riqueza de cada país eram saqueados. Então essa cidade aqui se tornou a mais bonita daquela época. Então um povo poderoso, militarmente, politicamente, eram violentos, então todo mundo temiam, e também era um povo, então, entre aspas, de grande sucesso, de muita riqueza. Por isso que Sennacherib envia cartas para Ezequias, dizendo, olha, olha o que eu fiz, olha o que os meus antepassados fizeram, vocês querem resistir a nós, nós somos um povo de sucesso. E ele inflou o povo de Jerusalém contra Ezequias, dizendo que Ezequias estava enganando ele, enganando o povo, para que o povo, então, deixasse de acreditar em Ezequias, que Ezequias não ia fazer um bom negócio para o povo, que era tudo enganação, então que o povo deixasse Ezequias e se rendesse a eles, se tornassem escravos, e para, pelo menos, sobreviverem. Então, algumas vezes a gente percebe, na nossa sociedade, na nossa vida, é que nós estamos cercados de pessoas poderosas, de pessoas, entre aspas, de grande sucesso, de pessoas que nos ameaçam, sobre as quais nós temos medo, angústia, e prestamos servidão, nos rendemos a essas pessoas, porque as pessoas roubam o nosso tempo, a nossa vida, e nós nos submetemos de uma forma amedrontada diante dessas pessoas, porque elas têm poder, elas têm bens, elas conquistaram muitas coisas, elas têm conquistado outras pessoas, em alguns casos, têm feito muito mal para outras pessoas, então eu prefiro me submeter e estar com elas. Por outro lado, o nosso coração também alimenta uma certa inveja dessas pessoas, muitas vezes nós lutamos e tentamos imitá-las por causa da sua fama, por causa da sua riqueza, do seu poder, e da apreciação que as pessoas dão para essas pessoas. Algumas vezes, acabamos até idolatrando essas pessoas, por causa do sucesso que elas aparentam ter, por causa dos bens que elas têm, por causa das coisas que elas conseguem fazer. Então são pessoas que têm poder, e elas nos cercam. Então ao mesmo tempo nós temos medo, temor, e ao mesmo tempo temos uma certa inveja. E a pergunta que nós ficamos por causa desse salmo é por que terei medo ou inveja dos poderosos que me cercam? Será que isso é correto? Será que isso deve ser um objetivo de vida? Quantas pessoas seguem fielmente a cartilha de alguns poderosos, de algumas pessoas que têm sucesso? Será que eu devo ter medo ou inveja dos poderosos que estão ao meu redor? E principalmente talvez alguém que vem e me oprime? Devo ter medo? Vamos estudar esse salmo, e aparentemente para esse salmo não tem nenhuma mensagem, mas ele é um dos salmos mais de sabedoria que nós temos no livro dos salmos total. é um salmo muito comparado com o livro de Eclesiastes, que o objetivo é trazer para nós um certo entendimento que não se vende em banca de jornais. É um entendimento que vai nortear nossa vida e vai nos libertar do medo e da inveja. Vamos ver como então o salmista ele usa essas palavras para nos ajudar. Então, vamos recordar o ambiente. Nós temos Jerusalém amedrontada, em dúvida se deveriam seguir os conselhos de Ezequiel ou não, e nós temos também Sennacherib inflando, indo contra Ezequias, tentando levar o povo a ser contra Ezequias, e também desprezando a Deus, dizendo que Deus era um deusinho da cabeça, inventado pela cabeça da nação de Israel. E o salmista que escreve esse salmo, um dos filhos de Corá, ele começa dizendo nessa primeira parte, é um chamado geral para ser sábio. Ele convoca toda e qualquer pessoa, pobre, rico, criança ou idoso, todos precisam ver esse salmo. Esse salmo não é somente para o inimigo de Judá, não é somente para o povo, não é somente para Isaías, não é somente para Ezequias, não é somente para líderes de igreja, é para todos nós. E olha o que ele fala que ele começa dizendo e provando isso. Ouçam isto, todos os povos, não somente na nação de Israel, mas todos os povos, é um chamado geral para nós sermos sábios. Escutem, olha os verbos que ele vai usar, escutem, prestem atenção, todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção. Então ele usa a ideia de ouçam, escutem e prestem atenção. Pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Eu ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. O salmista está dizendo que ele é muito aplicado em aprender as palavras de sabedoria dadas por Deus. Ele é uma pessoa que busca através da música, através do estudo diligente, entender os enigmas do livro de provérbios, essas palavras difíceis, o jogo de palavras, toda a história. Então ele é uma pessoa dedicada ao estudo da pessoa de Deus, do plano de Deus, do programa de Deus e do povo de Deus. Então por causa disso, por causa do entendimento que ele adquiriu, ele clama, ele está convidando, ele está chamando todas as pessoas a ouvirem o que ele tem para falar, que é um convite para ser sábio. Então ele fala que as palavras dele e os pensamentos dele são cheios de entendimento em como viver bem a vida, como compreender aqueles valores os quais devem ser seguidos, os princípios a serem estabelecidos na vida para que uma pessoa viva bem. Então ele fala que isso não está fácil para qualquer um entender. É necessário, então, nós temos o entendimento que vem da palavra de Deus e ele está então oferecendo, ele está chamando de forma geral para todas as pessoas para virem e ouvirem o que ele tem que falar. Vamos ver o que ele tem para nós a respeito de entendimento e de sabedoria. Ele faz essa pergunta que começamos a trabalhar nela. Por que ele fala, então, por que eu terei medo quando virem vierem as dificuldades, quando os inimigos perversos me cercarem? Ele está, a imagem que ele tinha naquela época, ele está lá dentro de Jerusalém, Sennacherib vem de fora, despreza Ezequias, tenta jogar o povo contra Ezequias e despreza o próprio Deus. Então, naturalmente, o povo já está vindo há algum tempo, já está sabendo que desde há algum tempo o poderoso, o rico, o famoso, herdeiro de um reino de sucesso, Sennacherib está vindo, está se aproximando, o que vai sobrar deles? E a pergunta, então, desse homem, desse sábio é, por que eu terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Por que eu terei medo? E as razões, a resposta é, não se deve ter medo, eu não vou ter medo, não existe razão para mim ter medo. Então, ele vai explicar por que que não existe razão para temer ou invejar essas pessoas? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas. Olha a razão que ele dá, é porque esses homens confiam nos bens, nos instrumentos materiais que eles têm e contam vantagem de suas grandes riquezas. É aquilo que Sennacherib falou para Ezequias. Olha os meus antepassados, olha o que eles fizeram, olha a cidade grande que nós temos, olha o que nós fizemos para outras cidades. Mas não são capazes de redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Eles se vangloriam, eles confiam e contam vantagem, mas todos têm o mesmo futuro inevitável. Tanto eles como nós encontraremos num determinado momento, num momento histórico da nossa vida, nós vamos encontrar a morte. e ninguém consegue evitar isso. Ninguém consegue pagar para que ele não morra. Então, se eu vou morrer e ele vai morrer também, apesar de ter muitas vantagens e muitos triunfos, estamos no mesmo barco. Então, não há vantagem alguma. O futuro é inevitável para todos. todos nós vamos encontrar a morte. E ninguém tem um preço, por mais rico que seja, que consiga eliminar a chegada da morte na sua vida. É um fato meio fatalista, mas é a realidade. O primeiro chamado que esse sábio dá aqui para nós, esse pregador dá para nós, para nós alcançarmos sabedoria é que não devemos ter medo. Se nós morrermos, ele vai morrer também. Um dia a morte chega para todos nós e ninguém consegue evitar isso. Não há um preço possível de ser prago para que evite o poder da morte. Além disso, ele fala que, além do futuro inevitável é para todos, ele fala que é a inutilidade da riqueza e da fama. Então, não somente eles eram poderosos, inimigos eram poderosos, que iam cercar, porque conseguiam fazer isso, tinham um exército enorme, conseguiam alimentar esse exército, tinham uma cidade fortificada, então eles só estavam conquistando, conquistando, conquistando. Dá medo e ao mesmo tempo dá inveja. E ele fala que a riqueza é inútil, a riqueza e a fama é inútil. ela pode até ser usada e causar medo nas pessoas, causar inveja nas pessoas, mas ela é inútil. Por que ela é inútil? Veja o que o salmista fala os sábios no fim morrerão como os tolos e os ignorantes. Então, o futuro é inevitável para todos, a morte vai alcançar. Os sábios do fim morrerão como os tolos e os ignorantes que deixam toda a sua riqueza para trás. Nós não levamos. Jesus contou uma certa história que tinha acontecido possivelmente naqueles dias que era uma coisa conhecida das pessoas sobre o rico e o Lázaro. E ele falou olha, descansa minha alma não, essa é outra história, descansa minha alma, ele construiu lugares para suas riquezas e falou agora posso descansar e Deus vem para ele e fala você é louco, o que você tem para oferecer quando pedirem a tua alma, quando você morrer, pois ninguém consegue resgatar a sua alma para que ela não morra. Então, quando um sábio, um rico morre como os tolos e os ignorantes deixam toda a sua riqueza para trás, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, toda a sua luta, a sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre, dão o próprio nome às suas terras. Então, pessoas dão nome a ruas, a terras, a lugares para que o nome fique imortalizado. Mas de que adianta isso? dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Então, o animal que não tem o Espírito de Deus vai morrer da mesma forma que um rico, um famoso, morre. Deixam para trás, mas em pouco tempo toda essa lembrança também morre. Esse é o destino dos tolos, embora não sejam admirados pelo que dizem. Então, apesar dessas pessoas serem admiradas, serem elogiadas, serem seguidas, mas de que adianta os outros te admirarem se você morre. E o salmista começa a dizer que quem cria toda a esperança de significado e de segurança naquilo que são as coisas ou no nome dado a ruas e a lugares é chamado de tolo. que gasta sua vida perseguindo isso e chega um momento que morre e não leva a nada, não desfruta. E as coisas muitas vezes que comprou por causa do seu suor, por causa do seu empenho, são jogadas no lixo. Cria significado, segurança, fama, ser ouvido, ser reconhecido, ter poder, oprimir outras pessoas, mas no final da sua vida deixa tudo aqui. Isso é tolice, não é sabedoria e tanto o rico como o justo vai passar por isso. Tanto o opressor como o oprimido também vão passar pela morte. Então, a inutilidade da riqueza e da fama é o segundo ponto. O futuro é inevitável para todos e a riqueza e a fama é inútil diante da morte. Mas tem uma esperança. salmista fala que somente Deus resgata do poder da morte. Deus não te evita com que a pessoa morra. Mas depois da morte Deus é o único que resgata a pessoa da morte. Traz de novo a vida. Olha o que o salmista fala. Como ovelhas estressas, os tolos como ovelhas são levados à sepultura onde a morte será o seu pastor. Isto é a morte que vai guiar eles para o lugar da sepultura. Pela manhã os justos governarão sobre ele. Seus corpos apodrecerão na sepultura longe de suas grandes propriedades. Pela manhã dá a ideia de que para os tolos não haverá amanhã ou manhã mas os justos serão resgatados e usufruirão daquilo que os tolos construíram. Então pela manhã isto é no dia no novo dia quando raiar o novo dia o dia de Deus os justos governarão sobre eles sobre esses mortos sobre as coisas deles seus corpos apodrecerão na sepultura longe de suas grandes propriedades. Olha o que o salmista fala. Quanto a mim Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da morte do poder da sepultura é isso que já aconteceu com Jesus em Jesus nós temos o maior exemplo que Deus permitiu a sua morte o próprio Deus era o programa de Deus que Jesus Cristo morresse para nos resgatar mas Deus não deixou que a morte tivesse todo o poder sobre Jesus ele resgatou Jesus da morte e esse preço que Jesus pagou ali na cruz por ser justo é o preço que Deus com o seu poder o poder da ressurreição também vai nos resgatar da morte a morte vai ocorrer para a maioria de nós a não ser que Cristo venha e sejamos arrebatados sejamos glorificados alguns então não passarão pela morte mas a maioria de nós passarão e alguns nossos queridos já passaram pela morte mas se creram em Jesus Cristo não permanecerão na sepultura serão ressuscitados Deus Deus resgata do poder da morte todos os homens a morte é inevitável para todos a riqueza e a fama é inútil para todos mas Deus resgata somente aquele que é justo aquele que foi justificado porque creu em Cristo e em Cristo tem a certeza desse resgate somente Cristo pode nos trazer de volta a vida no final de todas as coisas até os ímpios serão ressuscitados mas para morte eterna para o sofrimento eterno o livro de salmos ainda não tinha essa compreensão total o novo testamento então vem fazer uma revelação então melhor sobre tudo aquilo que vai acontecer então nosso Deus resgata do poder da morte a condenação a existência da morte nossa vida e a condenação será eliminada da nossa vida nós viveremos para sempre com Deus em santidade convite do salmista então é sejam sábios e tenham esperança não tenham medo no começo porque eu terei medo então não tenham medo sejam sábios tomem decisões sábios na sua vida deixem a tolice abandonem essa ideia de buscar a fama e a riqueza para terem significado de segurança trabalhem mas não busquem como objetivo final a riqueza e a fama e se tornem opressores de pessoas orgulhosos tentando destruir os planos de Deus mas busquem a sabedoria de Deus veja o que o salmista fala portanto não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa não tenham inveja pois quando morrer nada levará consigo sua riqueza não o acompanhará ao túmulo nem nessa vida ele se considerar afortunado e é elogiado por seu sucesso contudo morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia diferente do justo os que contam vantagens suas riquezas nada entendem é tolo como os animais também morrerão nós podemos nos alegrar em Deus por aquilo que temos mas quando contamos vantagens daquilo que temos como se fosse o nosso braço forte que conquistou isso é tolice porque vamos deixar essas coisas aqui não levaremos e não veremos uma pessoa que pensa assim não verá mais a luz do dia que nós vimos no salmo 49 então é que é a pergunta do salmista por que terei medo e inveja dos poderosos que me cercam a razão para eu ter medo a resposta é não por que o salmista então faz um chamado geral para todos nós sermos sábios para entendermos a vida como ela funciona ele explica que a morte é inevitável para todos nós não dá para pagar nenhum resgate para evitar a morte ele fala sobre a inutilidade da riqueza e da fama nós vamos elas ficam e elas passam não adianta nem dar nome a rua a prédio nada porque num certo tempo também desaparecerão e Deus resgata o justo do poder da morte que é a condenação aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados e estaremos para sempre com o Senhor então o desafio do salmista é sejam sábios e tenham esperança não tenham inveja não se preocupem não tenham medo e nem inveja dos poderosos algumas coisas para nós considerarmos então por causa da obra de Jesus na cruz viveremos para sempre na presença de Deus não é por causa do nosso sucesso mas é pela graça sem sofrer os danos e a condenação contido na morte somente aquele que crê em Jesus será resgatado da morte não sofrerá os danos e a condenação contidos na morte é aquilo que Jesus deixou escrito lá em João 8 versículo 51 se alguém guardar a minha palavra isto é obedecer a ele em crer nele não verá a morte eternamente a morte poderá acontecer mas ele verá a vida eternamente invista tempo conhecendo a palavra o poder a pessoa o plano e a providência de Deus para nossas vidas algumas vezes a gente está tão preocupado em conhecer planos para ficar mais rico ou para sonegar impostos ou para fazer alguma coisa para nos tornar famosos não invista o seu tempo conhecendo a palavra de Deus o poder de Deus a pessoa de Deus o plano de Deus para a sua vida aqui e agora e a providência de Deus para as nossas vidas aquilo que ele está oferecendo para que a gente tenha segurança e significado a graça de Deus ilumina a mente e o coração fazendo-nos enxergar a fragilidade das coisas nas quais costumamos nos agarrar para mantermos em pé é por isso que algumas vezes Deus até para nos trazer de volta ao bom senso deixarmos de ser tolo ele tira alguma coisa e como ficamos esperneando como choramos parece que é como tirar uma mamadeira de um bebê lamentamos desanimamos mas muitas vezes é Deus tirando para que a gente volte a confiar novamente somente nele e não nas coisas que são frágeis que vão ser perdidas ou vão ser deixadas aqui fama riqueza não é totalmente ruim mas quando nos apegamos a ela são frágeis e não conseguem resgatar a nossa vida e quando nos fazemos com que a riqueza e a fama se torne nosso ídolo do coração nós estamos expulsando Deus e fazendo com que essas coisas reinam na nossa mente e coração nós então terminamos o salmo 49 espero que tenha sido uma mensagem que tenha tocado seu coração te fortalecido e te encorajado livros de sabedoria eles são muito claros eles algumas vezes nos assustam porque eles tentam não esconder a realidade da nossa vida e quando entendemos então que o futuro é inevitável para todos nós todos nós vamos passar pelas mesmas coisas e a riqueza e a fama não serve para nada para resgatar a nossa alma da morte e sabemos que somente Deus pode nos resgatar e isso faz com que a gente não desanime e a gente nos tornemos mais sábios para vivermos uma vida correta sossegada sem esses transtornos essa ansiedade os medos as invejas que podemos ter que Deus te abençoe que Deus redireciona a sua vida e se há algum caminho que você precisa dar uma arranjada aproveite o tempo não deixa para depois amém vamos orar Senhor muito obrigado pela sua palavra pela sua palavra de grande sabedoria a cidade de Jerusalém estava passando um momento muito trágico de muita pressão através por causa das mãos de um império de um reino que diante dos homens era um reino de muito sucesso mas eles vieram com tanto orgulho com tanta soberba se vangloriando e humilhando a pessoa santa e amorosa que é a pessoa de Deus e o Senhor ensinou claramente para eles que vale a pena sempre não ter medo nem ter inveja dos poderosos mas confiarmos sempre no Senhor porque somente o Senhor resgata a nossa a nossa vida da morte muito obrigado por essa palavra que o nosso coração seja guiado por esses ensinos em nome de Jesus amém Deus te abençoe até o próximo estudo